E as leituras desta semana foram as mesmas da semana passada. É verdade, ainda não acabei nenhum destes calhamaços. No Senhor dos Anéis estou a acabar de ouvir e ler As Duas Torres. Estou numa parte que não é das minhas partes preferidas, que é a parte em que o Frodo vai a caminho de Mordor. E não é mesmo das minhas partes preferidas, excepto aqui um poemazinho sobre os olifantes. Os elefantes. Muito gira. É provavelmente o livro que eu li mais esta semana, porque li praticamente a segunda parte toda, mas gostava de ter lido um bocadinho mais. The Gold Fiends. Estou no terceiro capítulo. É extremamente viciante este livro. Infelizmente eu não tenho tido assim muito tempo para me tentar dedicar a leituras. Esta semana foi uma semana em que andei particularmente cansada e quando acabava de trabalhar já era hora praticamente de ir a dormir. E eu em vez de ficar acordada até às tantas, tenho decidido ir a dormir. E por si mesmo, não tenho dado para ler tanto como eu gostaria. Estou a gostar muito. Eu sei, é só o terceiro capítulo, mas estou quase a atingir as 100 páginas. Como eu disse, eu estou a ler este livro em conjunto com a Mariana. E estamos a gostar bastante, mas pronto, tem sido assim uma leitura lenta. No The Wall of a Shunson. Eu cada vez que leio um bocadinho do livro, tenho vontade de não parar, apesar de só ter lido 34 páginas. Portanto, é pouquíssimo. Na semana apesar de ter lido 20, não li muito do livro, a sério. Eu não tenho tido tempo. E este é daqueles livros que eu quando estou a ler, tenho vontade de continuar a ler, assim, 100, 200 páginas de uma vez. Mas não tem sido possível. Foram estas as leituras que eu continuo a fazer. Não comecei a ler nada novo. Eu fico um vídeo assim, assim, um bocadinho mais curto do que é normal. Mas por isso mesmo eu vou publicar ainda hoje a minha TBR para a Carnaval Atónio, que é para compensar. Se vou ler todos os livros que... Se até ao final de Fevereiro vou conseguir ler os livros da Carnaval Atónio, que é de 14 a 28 de Fevereiro, e ainda acabar estes três calhamaços, não sei. Provavelmente não, mas pode ser que mesmo no Carnaval talvez eu consiga ler mais alguma coisa. Não sei, veremos. Até a próxima semana.